Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vou trazer dicas importantíssimas para você que quer estudar, quer ser guarda municipal, futuro, 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 polícia municipal. Então vou trazer dicas importantes para você que está se preparando ou de repente quer se preparar melhor para esse concurso que é um concurso espalhado pelo Brasil todo, onde tiver guarda municipal, em que município tiver abrindo inscrição, você está apto para estudar. Vou trazer algumas dicas importantes aqui, porém antes, quem sou eu? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, trabalho com preparação de alunos para concurso público, para a OAB, para o Enem. Aqui embaixo na descrição deste vídeo você tem tudo o que eu preparei para que você consiga se dar bem nas provas. É só dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, não é no título do vídeo, é no que que contém o vídeo. Ali embaixo eu tenho todo esse conteúdo para você dar uma olhada. Dê uma olhada ali. Legal? Ó, dê like, comente, me propague nas suas redes sociais e óbvio também inscreva-se por aqui. Vamos lá agora? Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live e seja o que Deus quiser. Pessoal, algumas pessoas me perguntam se eu teria alguma estratégia, algum método de estudos ou quais os conselhos e dicas que eu daria para quem quer ser o guarda municipal, futuro polícia municipal. Legal? Então eu estou tirando aqui da internet um modelo de um edital e quero discutir com você no que é que você deve se preocupar em relação aos estudos e em relação à preparação de guarda municipal. Relembrando sempre que o que eu vou dizer aqui agora é na média, na média para que você consiga se dar bem. Eu estou pegando uma média de uma grande cidade que serve daí para todas as outras cidades e veja bem se isso faz algum efeito, veja bem se isso tem sentido para você. Legal? Primeira grande coisa que as bancas pedem é a respeito, as bancas e os municípios pedem, é a respeito da escolaridade. Normalmente, só uma ou outra exceção é que pede nível superior, mas normalmente é nível médio de escolaridade que a maioria de nós tem e se você não tem e se interessa por esse tipo de concurso, se apresse porque a maioria das cidades pede nível médio. Então, escolaridade. A, a carteira de habilitação. Já vi pedirem várias, só a A, só a B, mas seria interessante que você tivesse a A e a B no mínimo para começar a trabalhar, dirigindo carro e também motocicleta, porque numa eventualidade de precisar dirigir dentro da guarda municipal, você tem a qualificação. E muitos editais já trazem isso como requisito do cargo. Então, CNH, B no mínimo. A e a B. Legal? Quer dizer, a A e a B são necessárias. Altura. Aqui é importante, gente. Cada edital vai trazer uma ou outra coisa, se bem que eu já vi a justiça corrigindo editais. Mas, normalmente, vai trazer mais ou menos ali 1,65m para as mulheres e 1,70m que é a altura mínima para os homens. Idade, que é outra coisa também que os tribunais têm se batido dizendo que não tem que ter idade máxima. Mas, os editais trazem de 18 a 35 anos. Só para você ter uma ideia. Remuneração vai variar de cidade para cidade. Tem cidade que, infelizmente, paga um fixo normal de um salário mínimo. depois tem uma série de gratificações. Outros já saem com uma carreira inicial 3.000, 3.500, às vezes até 4.000 reais. Legal? Então, vai depender, evidentemente, de cada cidade. É a jornada de trabalho. Pode ser de 36 horas semanais ou, às vezes, até mais 40 horas semanais. Exatamente. Pois bem, o que as provas, o que nós temos em relação às provas? Nós temos algumas fases. Eu vou retirar o que eu vou dizer aqui agora de um edital que é de Campinas, inclusive colocado pela Vunesp. A Vunesp é uma grande banca do estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia, a Vunesp faz concursos do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. Então, é uma banca, por enquanto, acima de qualquer suspeita. O que ela traz para a gente ter uma ideia sempre do que é que você vai encontrar na prova de guarda municipal? Então, a primeira fase, que é a prova objetiva, aquela de marca X, normalmente. A segunda fase, que é o exame antropométrico, que é para ver se a pessoa tem as condições mínimas para continuar, do ponto de vista de altura, do ponto de vista de porte físico. Isso aqui é importante. Uma terceira fase é o teste de aptidão física, o TAF, que já vou falar um pouquinho com mais detalhes aqui para você. Numa quarta fase, avaliação psicológica específica para o cargo. Sim, tem avaliação psicológica na maioria dos concursos. Depois, uma quinta fase, exame médico, que é específico para o cargo. A sexta fase, pesquisa social, para ver se você tem antecedentes, o que você fez na sua vida antes e tudo mais. E a sétima fase é uma avaliação psicológica específica para a concessão de porte de arma. Este aqui é o de Campinas, que eu estou falando, só para a gente ter uma ideia da média, o que acontece. E a oitava fase, aprovação no curso de formação da Academia da Guarda Municipal. Em alguns lugares tem, outros menores, outros municípios menores acabam não tendo. Legal? Então, este aqui é mais ou menos o esqueleto de um grande concurso para a gente poder ter uma ideia e ver no que é que a gente pode se preparar. Bom, prova. Isso aqui é importante, gente. O que estudar? Língua portuguesa, assim, ela despenca nessas provas. Língua portuguesa, com todos os detalhes, é importante que você tenha controle sobre isso. Outra coisa, matemática e raciocínio lógico, também cai, e cai bastante. Eu colocaria aqui, neste específico de Campinas não tem, mas eu colocaria também um pouco de informática, né, para ajudar. E mais, eu colocaria também dois direitos. Fora um outro que eu já vou dizer, mas os dois direitos principais aqui. Constitucional e Administrativo. E aí, isso tudo, essas cinco matérias, mais ou menos, fazem a espinha dorsal, né, o que sustenta a maioria dos concursos. E da Guarda Municipal também não poderia ser diferente. Jóia? Aí, dentro de uma... Então, aqui, cinco matérias. Língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, informática, direito administrativo e direito constitucional. Aí, eu colocaria também uma legislação a respeito de direitos humanos. E a gente acha essas matérias na própria internet. Valeu? Ó, então, isso aqui é o que faz o grosso dos concursos públicos para a Guarda Municipal. Quer dar um passo a mais? Digamos que você escolha o município para fazer concurso de Curitiba, digamos. É importante saber um pouco sobre a história de Curitiba, sobre se tiver algum regimento interno da Guarda Municipal, dar uma olhada para não ser pego de surpresa. Sobre a geografia do lugar, sempre é bom saber, né? Se você não é do local também. E sobre a história da Guarda Municipal naquele município. Então, é importante saber isso aqui. Beleza? Eu acho que isso aqui tudo, a gente acaba mais ou menos, vai ficar uma ou outra matéria para fora, mas mais ou menos trazendo essas matérias para dentro do nosso estudo. Bom, isso aqui é para a primeira prova, né, galera? Isso aqui é para a primeira prova. Eu, porque, veja, em qualquer concurso público que exija esse trabalho de segurança pública, você vai precisar de TAF. TAF é a prova de aptidão física, né, que você precisa fazer, que é o exame de atividades físicas lá. Eu, se fosse fazer esse tipo de prova, me prepararia com flexões de braço, né, homem e mulher. Flexão abdominal, com a flexão dos joelhos, estou lendo aqui direitinho. Impulsão horizontal, também a respeito de corrida de 50 metros e corrida de 12 minutos e teste de barra. Teste de barra para candidatos da Guarda no aspecto masculino. No mais, eu já vi pedindo também barra para as mulheres. Legal? E aí, no mais, é continuar firme e forte. O que eu falei aqui é um apanhado geral, porque, óbvio, nós temos muitos municípios, maiores ou menores, o que eu peguei aqui é um apanhado geral que você poderia já começar a se preocupar no que se refere a seu estudo, a sua preparação de um modo maior para um concurso da Guarda Municipal. Valeu? Eu acho que é isso, né? Estou respondendo uma pergunta específica de alguém que me perguntou o que estudar nessa área, o que fazer em termos de preparação para o concurso da Guarda Municipal. O resto é se esforçar e aguardar aquele concurso que você tem interesse e, mais, se você tem interesse num lugar específico, numa cidade específica, pega o último edital e derrete o edital estudando e vendo quais são as possibilidades de pegadinha. Claro, daí tem que ter um investimento, tem que ter material, tem que ter todo um aparato de coisas para que você se dê bem nesse concurso. Valeu? Dê uma olhada aqui embaixo, eu tenho várias dicas de como você estudar, material do GRAM CURSO para vários concursos. Então, dê uma olhada, fique absolutamente à vontade. É isso, gente. Muitíssimo obrigado. Espero que você se dê bem aí no que você se propõe a fazer. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.